Olá, boa noite. Começando aqui o Periscope. Eu sou Heloísa Pedrosa, eu trabalho como coach e estou fazendo as minhas experiências com o horário e a ferramenta que é o Periscope. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com área de liderança, business, autoestima feminina e estou entrando no ar hoje com um tema que é, na verdade, um tema que me sugeriram e que desde já eu agradeço, que é justamente essa temática sobre por que às vezes as pessoas e um número muito grande até de pessoas têm medo, ou melhor ainda, não se sente muito a vontade de reivindicar aquilo que merece. E aí acaba que vai vivendo a sua necessidade esperando que o outro adivinhe essas questões sem que isso seja realmente formalizado. Então eu estou começando hoje aqui esse tema do por que temos medo de pedir ao outro que merecemos de fato. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder nessa questão, porque a ideia é, a partir desse momento aqui do Periscope, eu fazer um vídeo mais curto, de no máximo 15 minutos. Quem tiver presente que quiser conversar, eu fiz aqui mudança no chat. Deixa eu dar uma olhada se está tudo ok. Ok. Deixa eu virar, voltar, está tudo ok aqui. Bom, espero que eu esteja sendo bem ouvida, né? Aqui eu estou vendo que tem alguém no chat. Oi, tudo bom? Tiago, tudo jóia? Agora está aparecendo, acho que eu consegui mexer. Tinha uma ferramenta que eu deixava restrito, né? Boa noite, obrigada. Então a questão central agora da gente falar sobre o mérito é porque como as pessoas elas pensam que para poder pedir algo, né? É necessário que elas mereçam, então até aí o acordo está correto. A nossa organização social é extremamente meritocrática, por mais que não as pessoas pensam que precisam cumprir etapas, né? Precisam buscar determinados espaços e estágios para a partir daí ter merecimentos e ser então reconhecida. O que geralmente a gente avalia, né? Dentro da própria leitura corporativa é que muitas vezes... Tem visitante aqui? Hoje tem visitante. Não apareceu aqui. É minha filha, né? Uma coisa que eu tenho feito que eu gosto muito, até quero desde já dizer que essa é uma das boas utilidades do Periscope, né? Que eu faço dentro da minha casa. Eu estou acomodando não só aprendendo com como fazer a audiência, que é como me engajar com pessoas, mas também como fazer a turma aqui de casa se adaptar com essa possibilidade, tá? Bom, então vamos continuar falando a respeito disso, a respeito da ideia do mérito e na visão corporativa é muito mais lógico quando você está dentro de um espaço em que os níveis de carreira, eles estão desenhados. E aí você sabe que etapas, inclusive, do processo você tem que estar cumprindo e ao cumprir, obviamente, cada etapa dessa, ela vai culminar numa subida de uma etapa, um upgrade que você tem que ter, né? Quando você está falando... Quando a gente pensa sobre carreira, né? Se essa foi, inclusive, a sua situação, a carreira, quando a empresa tem para te oferecer, então o debate sobre mérito, ele fica muito simples. Às vezes, geralmente, o que a gente mais tem visto são as empresas segurarem, né? Essas mudanças ou esses upgrades de carreira, não por falta de reconhecimento do mérito, mas porque, geralmente, isso implica um aumento salarial, uma mudança de status financeiro que a pessoa vai, nesse momento, sofrer, né? Na verdade, ninguém sofre. Quem tem aumento salarial, né? Não está sofrendo nada, está, pelo contrário, se sentindo muito alegre, muito feliz, mas é a empresa que parece que sofre quando faz esse movimento. Então, o que a gente tem que avaliar? Que, talvez, uma das nossas maiores questões é que, quando você não tem um modelo de carreira desenhado, quando você está numa empresa muito pequena, que você é contratado por um cargo específico, com funções, mas que não fica nítido, que a partir de tal etapa você possa ter um upgrade, que você possa realmente ter uma mudança naquele status de carreira, se a gente for dizer dessa maneira, mas pode ser, né? Que se a empresa, ela te contrata, inicialmente, para você ser um prestador de serviço de uma função X, mas, nessa empresa, lógico, ela é menor, então, ela não é como uma multinacional ou uma empresa nacional de alto, de tamanho, de volume de funcionários, né? Então, nesse caso, nessas empresas de médio e pequeno porte, o que eu tenho acompanhado e visto? Que é muito comum chegar uma hora que a gente vai ficando meio que engasgado, né? chateado com a situação, por quê? Porque a gente está ali plantando, construindo, né? O novo, fazendo do nosso melhor, e aí as pessoas que estão nas lideranças, é como se estivessem de paisagem, né? Olhando e não vendo a gente. E, nesse caso, esse sentimento vai se juntando a uma coisa muito ruim, que é a gente se sentir injustiçado, né? E esse injustiçamento é algo que a gente começa a guardar e, de uma certa maneira, retribuir com a empresa. Eu, particularmente, vejo que também a gente tem uma grande dificuldade em criar as nossas metas. Então, eu vou separar algumas etapas do que eu quero aqui falar com você hoje, porque já que a minha proposta é sempre um periscope curto. Um beijo. Vem aqui comigo, que aí você aparece aqui. Pronto, um beijo dado. Tchau, meu amor. Bom, então, nesse caso, a etapa número um que eu quero pontuar é que, em parte, a dificuldade de você já conseguir ser reconhecido ou mudar, dar upgrade no seu nível de carreira dentro de uma mesma empresa começa pelo fato de a empresa não ter a carreira desenhada, ok? Então, se você vai entrar numa empresa que não está dito a você o que vai acontecer no prazo de um ano, dois anos, ou quais são os demais cargos que essa empresa tem para que você possa galgar dentro dela uma mudança de status e, obviamente, uma mudança salarial, tá bom? Então, esse é o primeiro elemento que vale a pena a gente pensar. Ele está um pouco externo, mas eu vou voltar, porque eu parto do princípio que nem tudo que é externo, nem mesmo falta de dinheiro, a gente não tem aí uma certa culpa e uma forma de poder administrar e mexer, tá bom? Alterar. Eu vou falar sobre isso. Qualquer coisa me lembra, se eu esquecer. Mas a questão central agora é falar do outro item que eu penso que é. Bom, eu estou num espaço em que, então, a carreira não está desenhada, isso está externo a mim, de certa forma, mas, quando eu sou contratado, eu não trago comigo os meus objetivos. Nem eu, e aí entra o que eu quero comentar, nem eu tenho muito claramente desenhado para mim o que eu quero depois de determinada etapa naquele espaço, naquele ambiente que eu estou, certo? Esse é um aspecto que eu acredito que vale a pena a gente pensar, porque esse lado do eu não saber para onde quero ir, o que quero fazer, em quanto tempo quero estar em tal ponto da carreira, e aí parece que a carreira vai acontecendo, parece que a sua vida, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Você vai deixando a coisa fluir, sem necessariamente fazer disso um planejamento. E sem você planejar, é mais ou menos como se a empresa pensasse da mesma maneira. Também não se planeja o que ela vai dar a você por você criar alto valor dentro da empresa. E aí, eu não sei, eu posso estar sendo muito sacana ao usar essa expressão, mas, de modo geral, todo dono de empresa nunca acha de verdade que você, funcionário, está dando todo o seu 100% ou seu 120%. A impressão que me passa é que, geralmente, o dono de empresa, a dona de empresa, eles olham para o funcionário sempre esperando mais, né? E isso vai acontecer, eu acredito, né? Principalmente, o Alberto está pedindo aqui umas dicas, eu estou conseguindo, não está abrindo o chat inteiro. Viu, Alberto? Eu estou só, vi aqui, escreve novamente em uma frase só, porque ele está me dando só uma linha aqui na hora que mostra o chat. Não sei, estou aprendendo aqui mais um problema com o iPad, de certo, né? Que eu estou usando como modelo de transmissão. Tenta de novo aqui, por favor. Então, nesse caso, o que acontece? Eu vejo que a pessoa, ela não cria, né? De forma clara, o limite dela. Então, ela também vai oferecendo para a empresa aquele limite. E a empresa pensando que, nesse caso, a pessoa não está dando mais, ela está dando o que é necessário e aquilo que foi contratado e é muito bem pago todo mês. Então, eu acredito, sim, nesse contrassenso, que vai cair nesse segundo aspecto, de as pessoas, elas estarem trabalhando, se magoando com os resultados que elas têm, se magoando com os feedbacks que elas não recebem, né? Geralmente, das suas lideranças, dos chefes, dos patrões. E isso se deve, inclusive, a uma falta de perspectiva inicial, a uma falta de objetivo, né? E isso a gente fala muito, hoje está muito fácil falar sobre objetivo, com essa pegada do coaching, com a questão do debate sobre foco, planejamento, o que você quer para daqui a cinco anos. Viraram aí perguntas de blá, blá, blá. Mas são perguntas extremamente importantes, tanto que a maioria das pessoas ainda não se deu o trabalho, mínimo que seja, de fazer uma reflexão sobre isso. E quando você começa a fazer essa reflexão, a impressão que eu tenho é que, infelizmente, a cabeça sai do seu ponto, né? Da sua zona de conforto e realmente gera uma mudança de percepção. E sem mudança de percepção, você não vai fazer mudança de vida, né? Também aquela velha pegada lá, que se diz que quando você pensa em fazer novos resultados, utilizando os seus mesmos comportamentos, isso é impossível, né? Bom, então, vamos pensar que o item que a gente está aqui debatendo é por que é tão difícil pedir aquilo que a gente tem merecimento, né? Então, eu acredito que a primeira dificuldade esteja que a gente tem uma dificuldade de entender os nossos objetivos, então, a gente também não sabe o que está oferecendo a mais. Logo, a gente não sabe o quanto vale a mais. Eu tive uma situação muito engraçada, recentemente, com uma pessoa que me dá algum tipo de serviços em relação à TI, tecnologia. E eu fiz uma pergunta, num desespero que eu estava, e a pessoa já veio me dizendo, então, que para resolver o problema, tinha que me cobrar, né? Eu falei, mas é um programa que você instalou. Ah, tá, mas já passou o prazo X. E ficou um debate, e em algum momento a pessoa disse assim, eu preciso me valorizar. Aí eu falei, engraçado, valorizar nem sempre é colocar preço, né? Principalmente quando essa valorização parece que, assim, é um acordo que aparece depois, né? Então, você tem uma relação com o outro, a partir de um nível de confiabilidade, e aí muda a regra do jogo, mas o outro não te comunica, certo? Então, muito cuidado com isso. Então, eu acredito centralmente que, também, com esse exemplo, a gente pede que o outro adivinhe, né? O quanto aquilo que a gente está querendo é diferente daquilo que o combinado anterior tinha estabelecido, né? Então, assim, mudam-se os acordos, mas não se manda um novo contrato para você ler e aceitar, né? Então, tenha muito cuidado, porque, às vezes, você está dentro da empresa oferecendo o seu melhor, mas você não teve uma conversa franca, e nem tão pouco transparente com quem te contratou, dizendo quais são os aspectos que você galga, o que você busca de melhorias ou mudanças, né? Na sua carreira, certo? Isso que eu acredito que tenha que ficar de forma mais atenta, né? Para que você pense isso. Agora, o outro aspecto que é mais comportamental. Digamos que você está dentro de uma empresa e que, de qualquer forma, você não tem uma carreira estabelecida, até a pergunta cai muito em cima disso, mas você é uma pessoa que está conquistando espaço, está conquistando visibilidade, inclusive a concorrência, né? Pode estar interessada em você, e você mais do que, né? Não é bobo, não é boba. Você recebe a oportunidade de vir a ter, né? Uma mudança de empresa, porque o concorrente está querendo, de repente, te oferecer mais salarialmente, ou mesmo mais em termos de condições e estrutura, que também tem outras formas de você estar vivendo melhor dentro de uma empresa, né? Às vezes não é a base salarial apenas, mas a estrutura a qual você vai estar inserido, o horário, o volume de serviços que muitas vezes está aí envolvido, né? E aí o que acontece? Quando, de repente, você está numa pegada dessa e você entende que você tem muito, que você oferece muito para essa empresa, mas fica aí mordendo os dedos, né? De medo, medo de que deva ir lá pedir. Então, uma das primeiras ideias seria, como me deram, né? Como exemplo, que o medo está em receber o não, né? Eu morro de medo de levar um não, né? A questão é, não é nem o que a pessoa... Não é nem o não efetivamente dado, porque se eu receber um não, eu sigo a vida. É a ideia anterior, que é o não, né? O que eu faço com esse não, né? Porque o não, ele vem, antes de mais nada, como se fosse uma simbologia de rejeição, né? Então, o medo do não, ele é muito maluco. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Como muitas pessoas, às vezes, deixam de arriscar na vida, já sabendo que o não é 50% de chance. Então, você está indo em busca do sim. Mas, quando a gente diz isso, também é muito filosóficozinho, né? Fica muito parecendo que é fácil, né? Milo, isso é fácil, né? Você está aí treinada, né? Eu me recordo que, quando eu escrevi uma redação, na época que eu dei aula, eu tinha que explicar para os meus alunos, toda vez que eu escrevi uma redação em menos de 10 minutos, que, bem ou mal, eu tinha 24 turmas de redação e que eu estava falando daquele tema há 23 aulas, né? Era isso. Então, assim, quando você treina muito, você ensaia muito, é lógico que você tem muita resposta. E muita teoria não significa que ela é praticável, né? Então, sejam bem-vindos, olá. E aí, a Sussu, tudo bom, querida? Obrigada, muito obrigada para você. Um beijo grande, viu? Então, o que a gente está vivendo nesse instante é a percepção que o nosso comportamento, frente ao não, ele é amedrontador na nossa visão sobre aquilo que a gente deseja. Então, eu acredito muito nessa demarcação da rejeição. Seria um aspecto que eu quero dizer aí, que é o terceiro, que atrapalha o porquê pedir aquilo que a gente merece. Acaba se tornando aí uma relação de mais de expectativa do que de ação. A outra questão, que seria o quarto aspecto que eu falo, é que muitas vezes você não pede por uma razão muito mais simples do que a gente imagina. Nós não temos muitos exemplos, né? De pessoas que vão lá e, ó, pegam o que é seu. E aí, a gente vê que meio que todo mundo numa linha mais política. Muita gente falando no corredor, né? Aquilo que gostaria que fizessem, aquilo que gostaria que dessem, né? Que realizassem por ela. E nessa história do corredor, né? Não chega ninguém de verdade e vai lá e anuncia o que precisa e o que quer. Então, também, eu vejo que as grandes tomadas, as pessoas que vão lá e pegam de forma direta e objetiva, acabam também, de repente, não alardeando. E aí, a gente fica sem exemplos. Talvez a começar em casa, né? Eu acredito que a maioria de nós, da geração que nós estamos com pais baby boomers, né? Que são os pais que hoje têm mais de 50 anos, né? 70, enfim. A gente é uma geração que viu muito pouco isso. Viu muito mais os nossos pais trabalharem, né? O pai empreender ou o pai empresário realmente era muito mais elite, né? E aí, para quase todos nós, sair desse quadrado, né? Do ser funcionário para ser o empreendedor é muito novo, é muito difícil. Eu acho que é mais ou menos como foi dado para mim o exemplo da ideia de que chega uma hora que você vê o concorrente, a oportunidade de ir para um concorrente. E aí, a sua empresa joga uma nova contraproposta e fica parecendo um jogador de futebol, não é? Isso também põe a gente fora de base, fica parecendo meio que chiita, né? Será que realmente eu posso fazer isso? Será que isso é do bem, né? E é, é do bem sim. É muito do bem. Porque, obrigada, obrigada, viu? É muito bacana você ter desde já muito claro que se você é uma pessoa que faz mais do que 100%, 100%, se você é alguém que dá mais de 100% dentro daquilo que é a tua competência, dentro daquilo que é o teu papel dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, é lógico que você é espetacular, espetacular. Isso tem que ficar muito claro. Essa falta de alto valor, porque de repente é isso mesmo, as empresas elas estão, elas pecam muito por não te dar um feedback, não te darem aí de volta mesmo, uma devolutiva do seu alto valor. Então, é uma discussão só de preço, de salário. E não é verdade, não é verdade, sabe? Uma das coisas que as empresas esquecem é que quando elas vão treinando um funcionário ou dando espaço para ele crescer, ele vai se tornando um funcionário customizado. Ele vai ficando sob encaixe, né? E aí é difícil. Quando você fica sob encaixe, significa que você é o funcionário da vez. E é nessa hora que você tem que saber fazer a sua jogada, saber fazer o seu alto valor e ir adiante buscando uma melhoria ou uma mudança em termos de estrutura. Eu defendo piamente que a gente deva aprender a ser assertivo. A dificuldade central que a gente vai nomear aqui de quinto aspecto, pode ser o que eu estou chamando sim de assertividade. Talvez o que a gente tenha que aprender e trabalhar mais é como ser assertivo. Assertivo não tem nada a ver com você falar e ser grosso, sem educação, chato, né? Existe o que a gente chama de voz altiva, né? Cadê o Ricardo Silva Voz aqui, o coach de voz? Eu tenho uma voz altiva. Eu tenho que tomar muito cuidado que a minha voz é de voz de mulher mandona, né? É um timbre de voz alta e assim por diante. Isso não significa que eu sou ou não assertiva. Eu sou altiva. E o assertivo é a nossa condição e habilidade, principalmente a gente chama isso de competência também, de você conseguir dizer sim ou dizer não, né? E ao dizer sim ou não, o que é a assertividade? É quando você não usa nenhuma expressão, nenhuma expressão inclusive verbal, né? Você não usa nenhum tipo de denotação de constrangimento ao outro. Então, Heloísa, você pode me dizer o que eu faço para conquistar isso, isso e isso? Olha, muito legal a tua pergunta. Não, nesse momento aqui o tema é outro. Mas eu estou anotando a tua pergunta e numa possibilidade a gente vai estar falando sobre ela. Pronto, neguei. Isso é ser assertiva. E o que eu busco nesse caso, eu usei um exemplo em que a gente também tem um joguinho de cintura. Bom, por que a gente tem medo de pedir aquilo que realmente merece? Eu acredito que também nesse quinto elemento é porque a gente não aprendeu e não nos tem ensinado o que é ser assertivo, tá bom? Então, eu deixo aí essas dicas dizendo que, ah, falei que eu ia voltar na questão do mercado, né? Externo, quando ele não desenha uma carreira para a gente e a gente fica no aguardo de um reconhecimento sem que o mercado tenha dado para a gente essa oportunidade. Eu acho que a gente não precisa ser exatamente só promovido, né? Para acúmulo de funções, para aí sim receber um aumento salarial. Eu acredito que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é o que a gente está ganhando, o que a gente está acumulando, o que a gente está aprendendo quando a gente está ali agindo na empresa que a gente está como funcionário. E é aí que a gente tem que descobrir que aquilo que você foi buscar, aquilo que você foi aprender ali, se você já atingiu o nível máximo, significa que você está devolvendo mais para essa empresa. Se você é aquela pessoa, como alguns treinamentos, a gente gosta muito de usar uma historinha, né? Que diz assim que o funcionário foi pedir aumento, né? Aí quando ele chegou para o chefe, ele falou, olha, eu queria saber por que até agora você não me deu nenhum aumento. Sabe o fulano ali da baia número 5, né? O Zé Alfredo, poxa, chegou aqui quase ontem, já tem, como a gente já sabe, já mudou de cargo, já está ganhando melhor, está usando o carro da empresa. Poxa, eu acho isso realmente uma sacanagem comigo, funcionário de tantos anos nessa empresa. Aí o chefe, a chefa, vamos mudar a história, a líder, toda bonitona, loira, blusa preta, vai, olha, assim, não, ok, vamos conversar sobre isso, sente-se aqui um pouquinho, falar nisso, deixa eu chamar o Zé Alfredo, que eu estou precisando dele um favorzinho. E antes disso, faz uma gentileza para mim, dá uma olhadinha aqui, eu estou precisando que você pesquise para mim, que eu estou precisando fazer uma reunião e eu preciso servir algumas frutas aqui, queria que você procurasse para mim se tem laranja, né? Aqui na venda, próxima à empresa. Ok, chefe, ok, estou indo lá resolver isso. Sai, volta, quando ele chega, ele fala, olha aqui, infelizmente a venda não tem laranja, está tudo em falta. Ah, ok. Bom, eu chamei o Zé Alfredo aqui, né? Aquele que você disse que ganhou o aumento e tudo mais. Zé Alfredo, por gentileza, tem como você ver para mim aí a questão das laranjas, que eu estou precisando para a reunião que a gente vai fazer, colocar no coffee break, assim por diante? E aí o Zé Alfredo vai, volta, quando ele chega, olha, chefe, olha aí, Dona Helô. Não tinha laranja, mas eu vi que tinha umas tangerinas muito legais, maçã. Nós estamos numa época agora que também a manga é a fruta da estação. Eu fiz uma relação de várias aqui alternativas, principalmente com a característica daquilo que a gente precisa, que é oferecer uma fruta de boa qualidade para as pessoas que virão. Caso o senhor precise também, eu já deixei reservado. É só entrar em contato que eles já trazem aqui para a gente, depois a gente fatura o pedido. Ponto. O Zé Alfredo saiu e aí a pessoa que estava ali sentada querendo o aumento, calou-se, baixou os olhos e entendeu tudo. Então, tá, legal. É isso aí. A gente está numa época que diz que o funcionário tem que ser mega proativo. Mas não se esqueça que se você não compreender o tamanho que você tem em relação aos aprendizados que a empresa lhe trouxe, você também vai ficar sem uma ferramenta de feedback. Que você não vai ter um conhecimento e um reconhecimento do seu verdadeiro valor. E quando você tem dificuldades em saber qual é o seu valor, também acho que a dica que muitas pessoas já acharam estranha a gente dá, mas põe teu currículo no mercado, né? Vai dar uma olhada o quanto quem você é hoje o mercado pagaria por você, né? E aí se você descobrir que o mercado pagaria mais do que você tem, isso só vai comprovar que você está desvalorizando-se naquele ambiente que você está. E se você acredita que aquele ambiente deveria fazer mais por você, a dica final é não tenha medo do não e aprenda que a assertividade é um direito de você usar o seu sim e não, desde que isso não constranja o outro. Aprenda a trabalhar a tua assertividade. E se você não está conseguindo entender essas dicas como um ponto positivo, lembre-se que na maioria das vezes o centro da dificuldade de saber se a gente vai ou não ter o direito de lá exigir, pedir, ter um mérito em relação a isso, é você saber qual é o teu objetivo. O que você quer para você naquilo que você está hoje, na empresa que você está hoje? Saiba se aquilo que você quer você está obtendo. E entenda então que o mérito começa a partir do seu alto valor, ok? Então essa é a dica de hoje. Agradeço a atenção de quem esteve presente, eu consegui liberar o chat. Acabei descobrindo um probleminha que talvez seja esse, que eu não estou conseguindo ler com muita facilidade. O iPad está me reduzindo aqui o campo de visão. É uma coisa que... Ainda bem que vocês estão aí de turma piloto. Beijo no coração mesmo pela atenção. Se vocês precisarem falar comigo, Heloisa Pedrosa, Master Coach, é a minha fanpage. No Instagram é o mesmo logo aqui, né? Logo, perdão. O nome de usuário do Periscopo é o Heloisa, né? Arroba Heloisa H. Pedrosa. Pode procurar. Se quiser, pode deixar uma pergunta. A minha intenção é, às segundas-feiras, estar me abrindo. A minha intenção é, às segundas, estar me abrindo.